Bom rapaziada, mais um vídeo aqui do nosso Minecraft Survival com o zumbizinho já vem aqui, toma, mano, tá ligado No último vídeo lá, vocês viram que o vídeo, né, várias palhaçadas, muitas coisas aí, morte do Johnny e é louco, doideira, né, mano Mas é só bora, olha aqui, esse zumbizinho do caramba aqui, mano, esse zumbizinho é chato, veloz pra caramba Carvão, né, pegando os carvão que não pode faltar, mano, infelizmente a gente tá passando numa crise, né, de itens A gente não foi em busca de ferro ainda, mas carvão ali, ó, carvão é o que não falta, né, mano, carvão é o que não falta e é o que provavelmente não vai faltar, pelo amor de Deus Bom, eu tô pretendendo fazer nossa plantação de cana agora Vamos ver o que tá ali, daí a gente já faz nossa humildemente, nossa humilde, né, plantação de cana, entendeu Vou pegar as madeirizinhas aqui rapidão E é isso, né, rapaziada A gente vai tá fazendo aí Depois eu vou coletar mais madeira Vou coletar madeira pra caramba, mas por enquanto, agora A gente não vai precisar, né, a gente não vai precisar A gente coloca aqui o restante do carvão que a gente pegou E é isso, eu tô pretendendo agora pegar e fazer os itens pra me descer na caverna A caverna é muito grande e dá pra pegar muita coisa, cê é louco Dá pra pegar coisa de pra caramba Muita coisa, cê é louco Deixa eu ver aqui Agora eu já peguei, já Já fiz o baúzinho ali, já vou colocar minhas coisas E é isso, né, já peguei um pouco de carne a mais também É o que a gente vai utilizar, né, rapaziada Bom, agora a gente vai tá ali Eu vou fazer a... Vamos... Vamos fazer a plantação de cana ali Tem cana aqui embaixo Eu vou fazer a nossa plantação de cana aqui mesmo, rapaziada Tirar aqui E fazer os negócios certinho, né, mano Deixar... Porque esse aqui vai... Cana é o que mais cresce, né, rapaziada Cana cresce muito rápido, então... Não vou deixar aqui certinho, mas... Daqui a pouco a gente vai expandir esse lugar inteiro aqui Cana é o que mais cresce aqui Cana também É uma das coisas que... É... Muito povo acha que é útil Rapaziada, eu fui pegar uma madeira ali, mano Começou a chover do nada, rapaziada Doideira, mano Começou a chover Calma o pé... Do nada mudou aqui o... O clima Insano Aí beleza Agora a gente vai fazer o nosso equipamento E a gente vai lá pra caverna Que a gente é doido Bora também A gente vai ficar aqui Eita porra Ó, zumbi Vem, zumbi Eu tô com espada de pedra não, mano Só vem Vem Olha aí Aguenta, mano Não aguenta comigo não, mano Se é louco Pelo amor de Deus, mano E aí você dropa carne podre também, mano Essas bichas É foda Podia dropar alguma coisa a mais, né O zumbi Mas você é louco Um bicho inchato, mas Dropa nada também Mano, você é louco Essa caverna tá cheia de mob Olha ali Já tem um zumbi village ali Mano, tá cheio de mob Tem um... Eu vi um enderman já Ali na frente Já tem esqueleto também Vem Vem village, vem Dá pra pegar um pouquinho Você é louco, mano Aita porra Caralho, mano O louco, ele tá com... O louco, ele tá com arco encantado Tá porra Ele dropou o arco, mano Calma aí Eu vou pegar esse arco aqui Vem aqui, matar o... O village aqui Aí Pô, já era Pegamos um arco encantado aqui Do... Do esqueletão Força Tá bom, mano Esse arco... Ah Dá pra quebrar um galho aí, mano Pra aquele canto não tem mais nada Vamos ver se pra cá tem Tá que paro Tá cheio de mob, mano Pelo amor de Deus Vixe, tá vindo tudo aqui também Venha, venha Ah não, mano Minha espada quebrou, porra E agora? Pega, 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 pega outra Vem, vem Nossa, ainda bem que eu fiz a espada reserva Toma Pelo amor de Deus, mano Nem com espada de pé vocês me pegam Vocês não pegam nunca Outro zumbi ali Tem esqueleto ali também, mano Só que eles estavam brigando ali Acho que o esqueleto tá com pouca vida Aqui, estavam... Tavam atirando Deixa eu esperar ali Vem, vem, vem Aí Boa, boa, já foi Eu sou louco, eu sou louco, eu sou louco Vem, ó Vamos colocar... Vamos iluminar aqui pra não ficar nascendo Eita, porra Tem um esqueleto aqui, mano Não, 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 não Ah não, mano Acredito que eu ac... Nossa Esqueleto acertou uma flecha em mim Caralho, mano Vou colocar flecha Não, não Porra, tô acerto Mano, tô confundindo os nomes aqui Nossa, quanta aranha Meu Deus Creeper, creeper, creeper Quinta aranha, mano Vamos aí Ah não, tem esqueleto Puta que parou Fudeu tudo Fudeu Não, 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 não Não vem, creeper Não Porra, não É, então, rapaz Eu felizmente perdi todos os meus itens Agora eu tenho que pegar madeira ali, né, mano Começar basicamente as coisas de novo Ainda bem que eu tenho pedra Deixei pedra reservada, mas Porra, mano Foda, né, mano Foda Mas agora eu vou pegar madeira aí E se é louco Vou pegar tanta madeira aqui Pelo amor de Deus Mil milhão de anos depois Aí, ó Peguei todas essas madeiras aí, mano Agora vou pra captar o item de novo Meu Deus do céu Agora vou ter que descer naquela Não, vou descer naquela caverna lá Vou pegar tudo também Vou rapar tudo Não quero nem saber Olha aí tanto de madeira que deu, mano Fiquei horas ali Horas também não, né Não vou exagerar Fiquei alguns minutos ali pegando Que eu tá Que eu fui na mão Fiquei com preguiça de fazer machado Daí eu fui na mão mesmo E levei um tempinho ali Mas peguei tudo Agora bora pegar aqui as pedra E aí só bora fazer nossas coisas de novo aqui Aí eu aprendi de fazer os itens Agora só bora descer lá Cara, peguei até carne, mano Nem precisava, mas Alimento sempre bom, né, mano Agora eu vou voltar lá Já coloquei umas tochinhas lá Já vai ter iluminado E provavelmente o caminho que tá pra lá Não vai tá com mob, né Pelo menos é o que eu espero Estamos chegando aqui Olha aí E o lugar já tá basicamente iluminado aqui, mano Iluminei demais Mas só bora iluminar mais Aqui não vai nascer mob, não Tá maluco Daí sobrou até osso Uns osso que tava ali no chão Peguei Daí é isso, né Aí já tem ferro já Mas tem ferro pra caramba Vamos iluminar aqui Bora pegar o ferro A gente vai precisar de ferro Ah, ó, também, né, mano O mais essencial pra agora Agora é ferro Então Mas o que eu vi ali já tem Se eu não me engano Na hora que eu Que eu vi tinha lápis lazuli ali Vamos ver Onde que era Aqui, ó Lápis lazuli Tem um esqueleto ali Mano, quando eu fazer um escudo Você vai ver Vai ser tão maravilhoso Quando eu fazer um escudo Isso é louco Olha, ó Já tem um zumbi também Pelo amor de Deus Olha isso, mano Esqueleto é muito chato Eu sou muito ruim no PVP Calma aí Vem, esqueleto, vem Porra Toma aí Meu Deus, mano Muito chato aí Esqueleto, cara Vamos iluminar mais Pra essa parte aqui Daí a gente vê Se a gente encontra mais Olha, tem creeper Eita, porra Enderman Nossa, tem muita coisa Está louco Muita coisa aqui Caralho, borracha Explode Tá, porra Explode Na cara do zumbi ali, mano É isso aí Droppou até o capacete Para vestir, mano Tá ligado Nossa, vamos iluminar aqui Tá, porra Na cara do zumbi, mano Muito bom, muito bom Olha lá, já vem outro Já vem outro Tem redstone ali também Mano, a gente fazendo aqui A nossa picareta de ferro Já dá pra pegar um monte de minério Já Um monte Spar Aí, ó Mano, o que mais tem é zumbi, cara Que Nossa, o meu é muito chato Tá ligado Zumbi poderia ser um dos mamab de boa Se ele não tivesse tanto dano Mas ele tira dano pra caramba É chato pra caramba Aranha também Só que aranha Aranha dá pra pegar as manhas dela Tá ligado Daí fica de boa Eu já dei uma boa iluminada Tem muito Oita, pô Tem um, nossa Olha o esqueleto ali, mano Cara, o esqueleto é muito chato Toma, vai Esqueleto Ah, mano, tem aranha também Sai, aranha Aí, ó Eita, agora a aranha vai treta Ah, mano Sai, esqueleto Bate nela, aranha Vai Caramba Bom, a aranha ajudou agora Nossa senhora Tô de vida que eu fiquei, mano Porra Mas o esqueleto é muito chato, mano Porra Terminamos aqui Eita, pô Aí, mano Não me deixa em paz, cara Ó, já vem o Creeper já Ó, 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 ó Coisas que só acontecem aqui no canal Zumbi sendo explodido por Creeper, mano Muito bom, cara Olha esse Slime Ó Isso Climberzinho tira a vida Hum Ele acha que ele é poderoso Com essas formazinhas Essas formazinhas pequenas de boa Dá pra virar mascote ainda Dá até pra virar mascote, mano E drop, hein É isso aí A gente quer item, mano A gente quer item, tá ligado E é isso, né, mano A gente acabou de chegar aqui Não parou de chover até agora Tá foda Mas é isso Bora colocar nossos Nossos ironzinhos aqui Pra torrar, né E pra gente fazer nossos itenzinhos de iron E ficar melhor, né Porque tem muito item lá embaixo Tem muito minério Então vai dar bom Vai dar bom Tchau 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 Tchau